E aí galera, tô aqui de novo pra ensinar vocês a tocar mais uma música nossa e a música da vez é Amor no Chão. Muito fácil, a música tem apenas quatro notas e é mais ou menos assim, ó. A música tem o Si menor, Ré, Lá e o Mi maior. Aí na música vai ficar assim, ó. Mi diz qual vai ser nossa loucura nesse final de semana Diz aí, a gente sempre fica planejando, mas acaba aqui na cama Eu gosto assim, aí vai pro pré-refrão E deixa o cara, a gente espera ser mais saudade Foi no grupo dos amigos que a gente não vai Eu te garanto que aqui no prato a gente tem disso mais Refrão Bota reforço nessa cama Me ama, me usa Que hoje o bicho cai e corre o risco de quebrar Bota reforço nessa cama Me ama, me usa Que hoje o bicho cai e corre o risco de quebrar Não tem problema não Se ela quebrar a gente faz amor no chão Não tem problema não Se ela quebrar a gente faz amor no chão Bota reforço nessa cama E se você gostou do vídeo, comenta aí o que vocês acharam E quem for tocar, quem for fazer um vídeo Um cover dessa música Marca a gente lá no Instagram Matheus H e Gabriel Que a gente vai repostar todo mundo Fechou? Valeu gente! Música 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 Música